Olá pessoal, meu nome é Midian Ferreira, hoje eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo dessas flores feitas de lã, que é para colocar empenteados. Aqui na parte de trás eu coloquei um grampo do pequeno. Aqui no centro você pode também, se não quiser colocar essa pérola, você pode estar colocando um extraz, fica a seu critério. Você também pode estar usando essas flores na faixinha. Essa eu coloquei três flores, aqui eu coloquei pérolas menores e aqui eu coloquei uma maior. Também se você quiser acrescentar mais flores, você pode também estar acrescentando, fica a seu critério. Os materiais necessários são um palito de picolé, lã, linha, agulha, grampo e um pedacinho de feltro. Para iniciar, você pega aqui o palito de picolé, deixa assim ó, passando um pouco da lã e você vai dando umas voltinhas, você vai dar 25 voltas. Você não apertar muito aqui, você vai dando as voltinhas. Feito isso, você pode prender aqui ó, com bico de pato, essa parte aqui, que ficou sobrando. Pega a linha branca e você vai contar cinco voltinhas, contando com essa daqui. Cinco, passa aqui a linha por dentro e vai prender essas cinco voltas. Você vai, ó, vai ficando assim ó. Pronto. E conta mais cinco. Aqui a linha escorregou. E agora eu conto mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A faixa aqui um pouquinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pega aqui a agulha, ó, coloca aqui por dentro. Puxa aqui, pra ficar aqui ela no centro aqui, ó, a linha. Você faz isso com cinco pétalas. Aqui eu finalizo. Conto mais cinco. Tchau, tchau. Amém. Colocar aqui, ó, a agulha do lado, que fica melhor. Agora, eu puxo pra frente. E vou passando do lado e trazendo pra frente. Do lado e trago pra frente aqui. Pronto. Pocou a agulha, mas já tava firme. Agulha não, desculpa a linha. Aqui, eu vou fazer na última. Duas, três, quatro, cinco. Aqui foi um a mais, eu solto. Aqui, coloca aqui. Puxa. Vai ficar assim. Essa parte daqui, eu ainda não corto. Vou fazer o seguinte. Pego e vou contar. Deixo um aqui, ó, pra cá. Assim, ó. E agora, pega aqui do lado. Já deu um nozinho no final da linha. Trago ela pra cá. E pego essa parte aqui, ó. Essa vai ficar separada. Vou pegar novamente. Só pra reforçar. Ficando essa separada dessa primeira pétala. São cinco no total. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, faço isso também. Separo essa última. Aqui, ó. E pego. Não corta a linha. Vai ficando assim. Sempre deixando essa última. Porque essa última aqui, eu vou pegar com essa daqui. E deixo essa última aqui também, ó. Separo aqui. Separo. E pego aqui. Passo aqui a agulha por trás. Sempre deixando essa última pra pegar com essa. Separo. E essa última aqui, eu corto essa parte de cima. Que ficou assim. Eu corto. Selo. E vou pegar essa última aqui. Com essa pétala todinha aqui, ó. Pego essa. E junto essa daqui. E vou pegar essa última aqui. Essa última. Vou juntar o restante. Pronto. Ó. Vai pegando assim, ó. Aqui, ó. Pego aqui do lado. Aqui, de um lado vai ficar assim. E do outro fica assim. Tipo um zigue-zague. Agora, eu vou... Corto esse pedacinho daqui. Selo. E vou trazendo pra aqui, ó. Tirar ela daqui, do palito de picolé. Vai ficar assim. Agora, eu vou trazer essa agulha aqui por dentro. Vou ligar a pistola de colar quente, que eu acabei esquecendo. Ó. Vai ficar assim. E puxo. E vou ajeitando. E vou dar um pontinho aqui atrás, ó. Ajeito. Ficando assim. Dá uma ajeitadinha na frente. Ficando assim. E agora, vou dar um pontinho aqui atrás. Só pra essa linha não escorregar. Não corto ainda a linha. Dou uma arrumadinha aqui na frente. Fica assim. Essa linha aqui que ficou por trás, trago ela aqui pra frente. E vou colocar uma pérola. Você pode estar colocando a pérola ou o extraz. Colocar essa pérola aqui, ó. E agora, eu passo aqui por dentro. E finalizo aqui atrás, ó. Vai ficar assim. E agora, eu arremato aqui atrás. Corto. Como essa lã, ela fica assim, um pouquinho desfiando. Esses pelinhos. Eu vou passar o isqueiro bem de leve. Assim, ó. Pronto. Ficando assim. Pego um pedacinho de feltro. E corto um círculo. Ele vai medir esse círculo. Mais ou menos, um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Pego. Pego. Dobro ele aqui. Dobro. E vou dar dois cortes. Bem de leve. Bem pequenininho. Cortei. Pra o grampo entrar aqui, ó. Do dois cortes. E ele vai entrar aqui, ó. Pronto. Ficando assim. Agora, eu abro um pouco o grampo. Abro. Vai ficar assim. E agora, eu pego a cola quente. E vou colocar todo, em todo o círculo, a cola quente. Vai ficar assim. Pego a florzinha e vou colocar esse círculo aqui no centro da flor. Aperto. E o resultado é esse. Na frente, fica assim. E atrás, ela vai ficar assim. Aqui, você pode também estar colocando mais pérola. É, fica opcional. Ou também, extraz. Fica a seu critério essa parte daqui, da frente. Um miolinho. winpoke.